O que aconteceu aqui em Teresina, um evento, agora no final do mês, chamado Piauí Mais Amor. Uma série de palestras sobre fé, cuidados com redes sociais, como enfrentar a depressão. E a gente está recebendo aqui o padre Luiz Eduardo Bastos, que é um dos palestrantes do Piauí Mais Amor, e conversa com a gente a partir de agora. Oi padre, que prazer tê-lo aqui. Olá Cíntia, bom dia, prazer meu. Um abraço, bênção a todos esses ouvintes cativos deste programa, dessa hora, sempre aí em grande audiência, parabéns em primeiro lugar. Nós estamos aí com este projeto audacioso, bonito, integrado, do Piauí Mais Amor, que nasceu de diálogos, de conversa com a amiga Marta Vasconcelos, que foi morar em Portugal, e no período da pandemia, aquela carência da gente conversar com as pessoas, interagir, e a gente falava das situações que estavam acontecendo no mundo, no Brasil, e sobretudo no nosso estado, na nossa cidade, sobre essas questões da saúde mental. Falávamos primeiro da questão existencial das pessoas, e entramos nesse enfoque da saúde mental, da depressão, da ansiedade, do pensamento suicida, do próprio suicídio, que estava aumentando, realmente, ainda hoje, só cresce, não tem diminuído, as estatísticas apontam pra isso. Aliás, né, padre, a saúde, a sanidade mental, hoje, ela é um luxo, eu diria. Porque quem consegue manter, a gente tem uma verdadeira epidemia de ansiedade, de depressão, e aí eu queria saber, o senhor fala sobre qual é a sua participação como palestrante, né? Sim, nesse evento, a minha participação, ela está, primeiramente, como organizador, juntamente... Sim, mas é da palestra. Amado, o Vitor e o Antoniel, mas, propriamente, da palestra, a gente quer dar esse enfoque espiritual, da fé, da busca de Deus, de ter Deus em nossa vida, porque se nós nos afastamos de Deus, nós estamos muito vulneráveis a qualquer atitude, nós não temos um balizador, nós não temos um freio diante das coisas que vamos cometer, das coisas que podemos fazer, até mesmo contra nós mesmos, contra a própria vida. Se Deus não está aí presente, nós estamos órfãos, nós estamos órfãos, como se ninguém cuidasse da gente, mas Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus acolhe. Por que que o senhor acha que as pessoas estão tão angustiadas, tão ansiosas? E eu queria saber se o senhor vê uma relação disso com essa competitividade que existe no mundo, com a rede social? Sem dúvida, você foi aí no âmago da coisa. É exatamente isso, Cintia Lages, queridos ouvintes, que está acontecendo. As pessoas estão se desligando da fé de Deus, porque têm buscado em outras coisas que não são substanciosas, que não são concretas na vida da pessoa. Então, a ilusão, a vida está cheia de ilusão, de pensamentos vazios, a vida está vazia para as pessoas, e elas se ocupam com redes sociais, ou com competitividade, com maior desempenho na própria empresa, ou para o empresário. E essa situação, ela se dá em todas as esferas da sociedade, na indústria, no comércio, no ensino, na educação, no lar, dentro da própria família, nas nossas relações. Então, isso vem a contribuir para que a gente possa aprofundar e cair nesse vazio e depois encontrar-se no fundo do poço. É preciso buscar ajuda, buscar ajuda em Deus, buscar ajuda na psicologia, na psiquiatria, no diálogo, na observação dos comportamentos dentro da família, desde as crianças, porque as crianças hoje não têm mais tempo para ir aos lugares acompanhando seus pais, ocupam seu tempo com coisas que não são edificadoras, construtivas, e o tempo passa e quando chega a um estágio da vida, o que eu fiz? Em que acreditei? Qual é o meu parâmetro? Qual é o meu norte? Qual é a minha orientação para a vida? Perdi o rumo. E quando perdi o rumo, perdi o sentido de viver, perdi a alegria de viver. E na fé, nós encontramos esta força. E eu tenho atendido pessoas, essa semana mesmo, atendi pessoas que falavam de pensamento suicida. E eu, sem querer, antes de conversar, eu já estava citando casos de suicídio para aquela pessoa. Vejam só, para que eu pudesse contornar tudo isso e levar e resgatar essa pessoa à fé. Ela queria recuperar a fé. Realmente, o pensamento suicida dela estava numa relação do seu distanciamento de Deus. não tinha mais Deus em sua vida. Ignorava totalmente Deus em sua vida. Pessoas estão buscando alguma coisa, né, padre? Pois é. E aí, me procurando, eu dei essa orientação de como reconquistar, de como resgatar. A gente tem crise de fé? Tem. Todos nós temos. Até no próprio meio, claro, você tem notícias. A gente tem, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, que sofre de depressão. O padre Fábio de Mello, que já falou também que sofre de depressão. Então, a gente vê que é uma doença da qual nenhum de nós está livre. Um dos nossos palestrantes locais, ele vai falar dessa situação, sobretudo nesse ponto mais crítico, mais neuvrálgico, da situação do doutor Carlos Aragão. E ele vai, ele está escrevendo um livro juntamente com o padre do Piauí, porque ele passou seis meses em Roma e ele atendeu ao clero do Brasil inteiro. E aí, ele tem elementos para escrever um livro. E teve acesso aos dados, aos arquivos da congregação para o clero no Vaticano, que vai dar um livro, onde ele vai falar da saúde mental do clero no Brasil. E o que que estaria levando os padres a terem tantos problemas? Talvez esse mundo desenfreado, o acúmulo de angústia dos outros, o ativismo também. Quando o padre foge muito da sua, do seu momento, da sua vida espiritual, da meditação, da concentração, da sua ocupação com os fiéis diretamente, ele vai se afastando também. Eu digo, a própria falta de oração na vida de um padre pode acontecer. E isso traz um vazio. Como eu digo, a oração, a fé, e essa dimensão de diálogo, de intimidade, de relação com Deus, é um parâmetro, é um freio, é um balizador, para que eu possa controlar atitudes que não venham condizer com a minha conduta, com o que eu prego, com o que eu vivo. Entendi. Padre, pois olha, eu queria lhe agradecer, desejar sucesso. O evento vai ser que dia? Vai ser dia 30 de abril, já estamos bem próximos, lá no Verdão. Vai ser no Verdão, a partir das 17 horas, o ingresso é um ingresso, vamos dizer, social, como é que se chama? Simbólico. Simbólico, 20 reais mais um quilo de alimento, e também tem outros lugares, que é 40 reais, mais um quilo de alimento. Vamos levar as escolas, os alunos, os professores, os funcionários, sobretudo das indústrias, do comércio, das instituições, das organizações, tudo tem que haver. Olha, você sabia que até a arquitetura, e eu faço... Então, eu ia perguntar isso no final, mas fale, continue. É o primeiro padre arquiteto do Piauí, viu? Já entrou, a gente tem um padre médico, esses seis dias. está fazendo, o padre médico. Começou agora o curso dele, em Campinas. E eu sou o primeiro arquiteto do Piauí, padre, né? Já existe em outros lugares, em outros países. O senhor dizia que, mesmo na arquitetura... Sim, nós temos que olhar os lugares, onde nós possamos projetar, espaços da atividade humana, que realmente leve a uma construção. Na nossa Teresina, nós faltamos espaços, as pessoas também não encontram lugares para ir, por isso se dedicam mais aos celulares, redes sociais, às festas, às baladas. Mas, veja só, é um encontro, é uma palestra que exige a presença de todos para fazermos uma parada, uma reflexão sobre a situação atual da saúde mental das pessoas. e vamos tirar esse preconceito. Nós vamos fazer no espaço, como no Verdão, para poder atingir maior número de pessoas, não num grupo seleto de uma instituição, de uma entidade corporativa, que reúne os seus funcionários e traz um palestrante. Esses palestrantes, de nível nacional, vêm com esse intuito de poder fazer chegar à população. e esse acontecimento seja também um ponto de partida, um despertar para o interesse da sociedade e somar forças para as iniciativas futuras. Inclusive, também, nós vamos lançar o Instituto Padre Luiz Eduardo, que leva o meu nome, para poder, dentro da nossa programação, das nossas atividades, da nossa missão, levar isso como carro-chefe para dar oportunidade às pessoas e às pessoas terem onde procurar ajuda. Porque não é só aquela ajuda do ponto crítico, mas é da formação da pessoa, do cuidado. Quando nós observamos a mudança de comportamento das pessoas, isso é o mais importante, seja pela bebida, seja a criança muito ativa, muito, vamos dizer, revoltada, muito, assim, que tira o controle dos pais, é bom observar, porque pode desencadear em alguma coisa desse tipo. Padre, então, faça a minha curiosidade, a arquitetura? A arquitetura é realmente aquela técnica de poder transformar os espaços da atividade humana, os sonhos das pessoas, juntamente com o design, a alegria de poder satisfazer fazer no ambiente em que as pessoas possam se sentir melhor. Então, a minha missão também está aí dentro, fazendo o link com essa proposta da sanidade mental, que a gente possa vivenciar essa arquitetura com muita competência, com olhar, com sensibilidade para as necessidades das pessoas e, sobretudo, na dimensão urbana da cidade, urbanismo ser projetado para o bem. O senhor já tem algum projeto? Já fez algum projeto? Olha, eu fiz o projeto de TCC, ainda não tive tempo de me debruçar, fiz da igreja em homenagem ao padre Chiquinho, um excelente projeto. Ah, que tucinho. Vai ter um simpósio agora, me pediram um projeto para ser apresentado nesse simpósio de arquitetura da universidade onde eu fiz, a faculdade onde eu fiz o curso de arquitetura e urbanismo. Está sendo destaque lá e nós vamos concretizar essa construção, esse projeto lá no bairro Verde Lar, lá na Santa Bárbara, onde o padre Chiquinho, porque foi ele que me pediu que eu fizesse. O padre Francisco Borges, um padre novo, morreu em dezembro com um infarto, assim, menino novo e ele, na véspera, eu mandei esse projeto para ele. Ele não chegou a concluir, a dar início, mas nós vamos fazer e vamos contar com o apoio dos fiéis, da comunidade dele, dos amigos dele, para realizar essa grande obra que vai ser um marco na arquitetura eclesiástica do Piauí. Ah, é uma história bonita, uma igreja em homenagem a um padre que era tão querido que projetada por outro padre. Obrigada, padre, por ter vindo aqui. Cintia. da sua disponibilidade, seu tempo é bem corrido, mas lhe agradeço muito e fica, portanto, o convite para o dia 30 Piauí Mais Amor, palestra sobre fé, cuidados com redes sociais e como enfrentar a depressão. Bom dia. Bom dia. Um intervalo, a gente volta já. Um intervalo, Obrigado.